Fala, rapaziada! Eu sou o Brenner Mariano e, mano, hoje é um dia muito especial, mano. Hoje é um dia muito especial. É o dia onde a Lívia vai entrar na piscina pela primeira vez! Tá animada, Lívia? Tô! É a primeira vez que você vai entrar? Primeira vez eu vou entrar. Ah, primeira vez que ela vai entrar. Tá com a minha boia doida de time, faz ela afundar. E o meu macarrão. É, porque ela trouxe uma boia grande, um macarrão e essa boia que tá com ela. E a gente já jogou essas boias na piscina pra ela já ir acostumando, né? Porque eu achei que ia ter que acostumar ela a entrar e tal, que ela ia ficar meio apreensível no início. Mas ela tá animada, a gente só passou com ela ali no chuveirão pra dar aquela molhada inicial, pra ela já não entrar pela primeira vez e tudo mais. Que é mais fácil entrar no chuveirão do que na piscininha ali. E aí agora eu vou levar ela pra entrar na piscininha. Você tá animada? Tô! Então vamos lá? Quem que vai entrar com você? Essas bonecas aí? Elas são as minhas amigas. São as suas amigas? E qual que é o nome delas? Essa é Barbie e a outra é Cinderela. Ah, Cinderela é a Barbie? E elas sabem nadar? Sabem. Então elas vão nadar junto com você? Sim. Elas nem afundam. Elas banham. É mesmo? É. Eu não aguento não. Então vamos lá, Lívia. Vamos lá? Tá na hora de você entrar na piscina pela primeira vez aqui na Casa da Floresta, mano. Primeira vez na vida que ela vai entrar na piscina da Casa da Floresta. E não é uma piscina qualquer não, mano. É uma piscina que parece um lago. Parece uma lagoazinha, entendeu? Só não tem peixe, né? Mas parece uma lagoazinha de verdade. Olha aqui, nós já lançamos aqui o macarrão dela, a boia grande. Ali tem umas cascatas, umas coisas caindo, bem gostosas, inclusive. Ih, tá na hora, Lívia. Me dá a mãozinha, que agora tá na hora de você entrar. Quer ver? Joga a Barbie e a Cinderela aí na piscina primeiro. Olha, elas sabem nadar mesmo. Elas estão boiando. Ó pra você ver. Vai, sua vez. Pera aí. Que isso? Ela já vai entrando rapidão, ó. Nossa, eu não consigo entrar rápido assim, água gelada, não. Essa piscina, ela dá pé, gente. E tá cheio de boia, então... Que isso? Entrou. Entrou na água. Na água? Elas sabem que é mergulhar. Elas sabem mergulhar? Mas elas mergulham. Sabe? Eu seguro ela pra não mergulhar. Elas... Eu seguro ela. Elas nem sabem mergulhar, mas... Vai ser a Barbie. Eu quero... Ela, sei lá. Ela é bonita. Ela é bonita? Ela vai mergulhar? Nossa, ela mergulha mesmo. E a outra, ela não mergulha. Gente, eu tô amando, mano. Ela tá entrando na água sem... Dá uma nenhuma. Olívia, eu acho que eu vou entrar na água junto com você. Ó, as duas... A dona... Ó, ela não ligou, não. Agora as duas... Agora as duas mergulharam. Ó, meu Deus. Agora ela entrou na piscina pra brincar, fazer as bonecas entrarem na piscina. Basicamente é isso. Lívia, é o seguinte. Vou ali em cima, vou colocar a roupa de entrar na piscina e vou entrar junto com você, tá bom? E eu vou ver se a Dina anima a entrar junto com a gente também, tá bom? Então, pera aí. Deixa eu ver se a Natália vai animar. Amor, você tá aí, faz o seguinte, olha a Lívia aqui pra mim na piscininha. Eu vou lá, vou colocar uma roupa pra entrar na piscina também, tá bom? Tá bom. Estamos combinados? Combinados. Então fechou. Eu vou ter que entrar? Não, só se você quiser. Eu não quero, tá bem gelada. Não, não tá gelada não, meu bem. A Lívia tá entrando tranquilamente. Poxa, mas ela gosta, eu não. Ela gosta bem, né? É, ela adora. Ela tá ali, ó, curtindo a piscininha. O banho, tá vendo? Ela tá com o pé encostado no chão, gente. Então, isso aqui não é fundo, tá? É de boa. Tipo assim, é bem tranquilo mesmo. É mais pra ficar aqui dentro da água, tá vendo? Lívia, quando eu entrar a gente vai passar pra lá, tá bom? É o seguinte, a Lívia é o seguinte, pra quem não viu o último vídeo, ela passou por uma experiência aí, antes de chegar aqui, que não foi muito agradável, sabe? Então, assim, eu tô querendo fazer com que hoje ela aproveite o máximo o dia pra ela não perceber que, igual, quando ela tava vindo, o carro pai dela sem querer caiu no buraco, por exemplo, essas coisas foram meio complicadas. Então, assim, ela não vai nem perceber. Vai ser bem tranquilo, ela vai se divertir hoje e aproveitar. Eu vou ver se os cachorros também querem ficar por perto da gente. Eles não vão entrar na piscina não, mas eles vão ficar perto da gente. Lívia, deixa eu ir lá, que eu vou ver se eu entro nessa água também junto com a Lívia. Lívia, agora eu tô com você dentro da piscina. Você tem coragem de passar nesse chuverão aí, ó, nessa água que tá caindo? Na chuva? Tem não? Tem? Você tem coragem? Ela disse que não tem coragem não, mãe. Eu também não. Você também não? É, eu também. Eu confesso que eu não tenho coragem de fazer isso não. Lívia, olha só. Será que eu consigo entrar nessa boia aqui? Será? Eu posso entrar numa... Ah, ela não quer que eu entre nessa, gente. Ela quer que eu entre no macarrão. Mas como é que eu vou entrar no macarrão? O macarrão não tem nem lugar pra entrar. Pode ser a boia. Pode ser a boia? Ah, ela deixou entrar na boia. Ela liberou a boia. Então, peraí. Deixa eu tentar entrar. Amor, segura minha mão. Segura minha mão. Eu vou tentar entrar nessa boia. Ai, meu Deus do céu. Ai, entrei um pé. Ai, o outro vai entrar. Entrou. Entrei, Lívia. Entrei. É fácil. É fácil. É fácil, é. Pra mim foi muito fácil, não. Tem uma flor que caiu. É uma plantinha que caiu. Não, é uma flor que caiu. É uma flor? É, ela caiu. Ah, ela caiu daí, ó. E ela tem essa flor de aqui, ó. Porque ela tá molhada. Ah, deixa ela ali então, que ela tá molhada. Gente, a Lívia ama, ama. Água. Ama. Sempre que a gente foi pra praia, pra rio, pra qualquer coisa, ela sempre amou. E agora ela tá entrando, eu preciso pela primeira vez. Lívia, eu tenho um desafio pra te fazer. Eu duvido você entrar embaixo dessa cascata. Eu sei. Você consegue? Então vai lá, deixa eu ver. Cascatinha de boa. Será que ela vai entrar? Vai entrar? Olha, ela é forte. Que isso? Que isso? Nossa senhora. Meu Deus do céu. Cuidado aí com o degrau. Do nada. Do nada. Ela não quis mais, não gostou da cascatinha. Gente. Você entrou só até aqui, ó. Duvido você entrar mais. Outro boneco espantado. Outro? Ah lá, o boneco espantado. É verdade, ó. Tem um boneco espantado logo ali mesmo, ó. Olívia, será que eu tenho coragem de entrar nessa cascata? Será. Você faz igual eu, mãe. Faz igual você? Mas você não entrou toda. Mas eu entro. Ih, ela vai entrar. Ela vai entrar, ela vai entrar. Meu Deus do céu. Mas quando ela entra e vê que tá gelada, ela vai lá e começa... É uma docia. Gente, eu não aguento não, mano. Eu não aguento não. Olha isso que eu percebi aqui que tem. Que interessante. Tem umas formas de vida que aparecem aqui, tá vendo? Parece um cogumelo. Olha só. Dá no tronco. É diferente, né? Eu nunca tinha visto, não. O cabelo desse abalhinho na água tá você, tá? Você vai arrumar o cabelo da abalhinho na água? Tá, tá você. Então vai. Arruma aí, deixa eu ver. Ah, é assim que você vai arrumar? Pronto, tá arrumado. Olha o que você vai ver como é que ficou bonita. Ah, é pra mim? Ah, é pra mim, ó. Pra você brincar com ela. É pra mim. Então vamos brincar aqui, ó. Um, dois, três e... Kabum! Olha ela mergulhando. Olha ela nadando aqui embaixo. Ah, ela tem que ficar aqui e aí ela vai lá, pula e mergulha. Ela tem coragem de entrar na cascata. Ela tem coragem de entrar na cascata? Duvido. Não tem, não. Duvido. Deixa eu ver. Põe ela lá na cascata. Deixa eu ver. Caraca, ela entra mesmo. Nossa senhora! Nossa senhora! Deixa eu ver se a minha entra. A minha entra também. Eu tenho que fazer igual ela, né? Eu não sei pra que serve. Ah, boa! Eu tô ficando todo molhado, velho. Olha ali! Nossa senhora! Meu Deus do céu! É! Enfim, rapaziada. Ó, seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Pera aí, Liv. Eu vou sair só pra falar com a galera e já volto, tá? Pra ficar com você. Amor, fica aí olhando ela rapidinho. Rapaziada, é o seguinte. Esse vídeo foi mais pra mostrar pra vocês mesmo. Ela entrando pela primeira vez na piscina da nossa casa da floresta, tá? Eu tô tentando, assim, tirar toda aquela lembrança ruim que ela teve aqui da casa da floresta por conta dela tá chegando aqui e ter acontecido aquela coisa. E vou deixar só lembranças boas, tá? Então já tá dando certo, né? Eu ainda vou fazer alguns vídeos aqui com ela hoje e tudo mais pra vocês, tá bom? E, enfim. Se inscreve no canal aí pra você não perder nenhum vídeo que sai daqui da casa da floresta. É a nossa nova temporada aqui do canal. Eu vou tentar sempre trazer temporadas assim com vocês, tá? Temporadas em lugares diferentes e tudo mais. Eu acho que vocês estão curtindo bastante e eu acho que vocês vão curtir bastante. Se vocês estiverem gostando, deixa bastante like, tá? Deixa muito like pela Lívia e por eu ter entrado junto com ela, tá bom? É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Um beijo. O canal da Natália tá na descrição. Tamo junto e tchau.